E aconteceu uma coisa muito legal, que até a gente estava falando antes de entrar no ar, antes da Band ter os direitos da Fórmula 1, já se falava, não, o Sérgio Maurício é o narrador da Band. Como é que você encara isso aí? Eu encaro porque, como a gente fazia as transmissões dos treinos livres e lá na antiga emissora, eu fui o pioneiro em colocar o Twitter como uma ferramenta de aproximação do telespectador para nós, narradores e comentaristas, eu acho que isso me deu uma proximidade muito grande da comunidade da Fórmula 1, que é muito forte dentro do Twitter e do Facebook, enfim. Existem, para vocês terem ideia, nós somos um país de quase 250 milhões de habitantes. E em recente pesquisa, uns dois, três anos atrás, foi detectada o interesse de pelo menos 25 milhões de pessoas na Fórmula 1, pessoas que têm interesse. E desses 25 milhões, 15 milhões consomem diretamente a Fórmula 1. E o que é consumir a Fórmula 1? Não é só você sentar em frente à televisão e assistir, é você colocar a gasolina que a Fórmula 1 está anunciando, é você ir no banco, comprar camiseta, utilizar uma agência bancária que é a patrocinadora. Tudo isso, porque isso tudo é um grande business. Nós aqui estamos na Band Play, isso aqui é um business. O próprio turismo também, né? Tudo, então eu acho que essa aproximação do telespectador conosco me fez ter uma, digamos, uma força no meu nome no momento da contratação.